Fala pessoal, deu um pouquinho de trabalho mas deu certo, já estava alinhado já, fechou o repolho, frete garantido, paguinho já na mão ali, já está no bolso os milhão, o pianinho, agora é só parar em casa, cinco horas e meia, acho que vou chegar às sete horas da noite em casa, a vontade de ir embora agora, a canseira, mas tem que ir né, está muito quente aqui gente, cidade das árvores dentro, eu iria limpar essas calçadas aí, com as folhinhas aqui cara, também banho lá no, na casa do cliente lá, do doutor Augusto lá, não conhecido ali, ela me conheceu, e deu um grito lá, olha aí! Eu sei que ele está gritando que eu estava entrando em alguma rua errada, eu falei, putz, será que eu entrei em uma rua errada, que o GPS me lascou? Olha aí! Olha aí! Então vai, depois ele vai ver os vídeos lá no YouTube lá e vai achar eu lá. Mais árvore, mais árvore, mais árvore! Agora pega a BR ali, está uma deburra e vai embora! Eu falo para vocês, claro, que gosto é gosto, eu falo para vocês, não se discute, né? Mas eu não gosto de almoçar em lugar que tem música ao vivo, viu? Ainda mais os caras cantando sertanejo universitário, na hora do almoço. Ah, ninguém merece! Se for um jazzzinho assim, uma coisinha de piano, sem voz, sem nada, a música ambiente, ainda dá para tolerar, mas... A gente está ficando velho, a gente vai ficando uma desgraceira só, né? Abre Maria! Se incomoda com tudo! É, mas eu... Eu não gosto! Eu ia almoçar e eu quero ficar cantando ali... Jorge Itadeu, Jorge não sei que lá, Maria das Onças, sei lá o que mais lá. Não gosto não, viu? Na verdade eu não gosto de música ao vivo, cara! Não sei porque, eu não gosto, viu? Eu gosto de sangue. Primeiro que o ambiente fica inaudível, né, cara? O cara fica ali... E quer ver que as músicas aqui não tem... Não tem letra... Quando é um barzinho, só barzinho, se for um MPB bem... Bem light, bem baixinho, é tolerado. Um bistrô, alguma coisa... Mas um violão, assim, é uma coisa bem light. Agora, sertanejo de universitário, em Churrascaria... Tô passando, viu? Deixa pra... É, né? Gosto, né? Ainda bem que a gente é diferente. Olha essa aqui, rapaz! Como tá cheio de árvore! Aí eu saí... Eu saí correndo no lugar desse! Não vou! Não vou! Se tiver esse cara cantando ali... Eu não vou! Onde é que você vai, Tiago? Espeita a faixa! Você dá das árvores! Passar pra essa outra faixa aqui... Meu espelho ali tem um ponto cego, viu? Você tem que comprar aquela tolinha de espelho... Côncavo! Pra... Pra tirar esse ponto cego dele! Você lembra que aqui é a cidade das árvores? Bauzeiro aqui! Bauzeiro que é a distância daqui, viu? Não dá, rapaz! Olha como é que você passa com o baú no lugar desse! Olha lá, ó! Os caras cortam às vezes alguns pedacinhos ali! Mas aqui é uma briga, viu? Aqui você tem que fazer um... Uma programação bem acertada! Não ficaram moscados num gai desse aí! Ai, compromisso feito! Terminado! Dinheiro no bolso! Agora é só alegria! Tô cansado um pouco, mas de boa! Deixa eu pegar um negócio aqui! Isso aqui era um mercado, e como é o mercado eu passei! Tá uma água ali por trás! É estranho que não tem radar aqui, quase, cara! Curitiba, São José dos Pinhais, lá e cada... 100 metros tem um radar! O que é que tem? O que é que tem bastante! O que não se adapta é... A atiração elétrica com as árvores, né? Aqui tá abrindo as árvores no meio pra poder passar... A afiação! Maringá, Estado do Paraná! Cidade... Cidade luz! Acho que é isso! Cidade luz, né? Bonita! Bonita essa cidade aqui, viu? Bonita, limpa... Bem organizada... Só é quieto! Se vocês não gostam do calor, nem venha pra cá, viu? Porque... Aqui faz calor! É muito calor! Ai ai! Missão cumprida, gente! Só vou filmar aqui até sair da cidade, pra vocês verem... Conhecer um pouco, né? Quem não conhece... Conhecer um pouco, né? Quem não conhece... Aqui eu acho que é a rodoviária! Movimentado, né? É... Maringá, ela tá entre... Uma das maiores cidades aí do Paraná, né? Maringá, Londrina, Cascavel... Olha os ônibus da aviação Garcia... Uma vez quase que eu trabalhei na... Na Garcia... G7! Na geração 7! É isso? Shopping... Shopping... Aqui fica o Shopping... Parece que eu passei ali... Vamos pegar a rodovia já... Chama, chama! Chama, chama! Aí! Agora é só ir embora! Pô, rapaz! Lá ele... Dá aula de música, né? Tem três pianos lá! Vem mais um daí! É isso aí, pessoal! Salve, salve! Você não é inscrito no canal? Se inscreva aí! Dá uma força, mulherzão! Pra nós chegar no milhão! Sarandinha, Pucarana, Londrina e Correntiba! Olha! Igual o café! Tá dando uma solneira agora! Se vocês acharem de Maringá aí... É bonita? Deixa nos comentários aí... Pra nós saber... Se você gostou! Problema tem também, né? Mas... É bem organizada a cidade! Vou pegar uma água aqui... Não consigo entrar aqui, né? É barato o diesel aqui... Até depois! Pronto, pessoal! Peguei a água... Também um cafézinho... E agora vamos... Virar um risco! Investrado pra refrescar um pouco! Aqui cresceu, rapaz! Última vez que eu vim pra cá... Não tava tão grande assim, não! Que é muito forte! Tem o transporte... Grão também... É... Bem desenvolvida a cidade aqui... Bem desenvolvida mesmo! Se não me engano... Tem a Coamo aqui também... Tô na Tenda... Tô na Tenda... Marialva, capital da Uva Fina Daqui a pouco nós passamos Vamos passar Vamos embora Falei pessoal, estamos saindo aqui da cidade Chega por hoje de filmagem Estou com a garganta doída De tanto filmar Até a próxima Esquece de deixar um like Eu me dedico tanto Para fazer os vídeos e mostrar para vocês Não custa Deixar um like e dar uma força No canal Valeu, um abraço pessoal, até mais